Na avaliação da fertilidade, temos três pilares essenciais. Um dos mais importantes, e que às vezes ainda é difícil, mas é negligenciado, é a avaliação das trompas, esterossalpingografia. Logo nós vamos entender um pouquinho melhor todos os detalhes desse exame. O segundo é a avaliação do sêmen, o espermograma. Aquela avaliação que também é difícil de fazer com o marido, e muitas vezes demoram anos para fazer essa avaliação, mas é de extrema importância. E por último, avaliação da reserva ovariana e como está o ciclo menstrual dessa paciente. Com esses três pilares, conseguimos resolver ou guiar o melhor caminho para vocês conseguirem uma gravidez. Um dos pilares mais importantes durante a investigação da fertilidade é o exame da esterossalpingografia. A esterossalpingografia é um exame de extrema importância porque ele nos permite entender como está a permeabilidade das trompas. Mas o que significa essa permeabilidade das trompas? Significa que existirá a possibilidade de comunicar o óvulo que sai do ovário, entra para o útero pela trompa, e o espermatozoide que está chegando através do útero para se encontrar dentro da trompa. Então, a esterossalpingografia é um dos pilares mais importantes na avaliação da fertilidade da mulher e da fertilidade do casal. Este exame é realizado num centro de diagnóstico de imagens. Nós vamos colocar uma pequena cânula. Muitas vezes vocês vão ouvir por aí que é um exame muito dolorido, mas hoje com a tecnologia, os equipamentos que são utilizados, eles nos ajudam a que seja um exame muito menos, que incomode muito menos. Nesse exame, vamos colocar um líquido de contraste, esse líquido entra dentro do útero e ele sai pelas trompas. Então, o que é o que nós estamos avaliando? Estamos avaliando a permeabilidade, ou seja, a passagem desse líquido até a parte externa das trompas, e dessa maneira, nós vamos entender que será possível sim a chegada do óvulo para dentro do útero e a chegada do espermatozoide no encontro nesse local, que são as trompas. Esterossalpingografia, ela faz parte da investigação da fertilidade e ela é de extrema importância. Mas doutora, eu já estive fazendo controle de ovulação, já estive fazendo ultrassons, faz oito meses ou faz um ano que estou tentando engravidar e eu nunca fiz esse exame. Será que é importante? Esse exame é um exame essencial e um dos três pilares para avaliar em qualquer casal que deseja tentar uma gravidez. Mas doutora, quando que é recomendado esse exame de esterossalpingografia? Toda mulher que está tentando engravidar, que leva mais de seis meses e não conseguiu, ela já deveria estar pensando em consultar, idealmente, um especialista ou seu ginecologista e que ele peça esse exame. A esterossalpingografia vai me dizer da permeabilidade, ou seja, se esses espermatozoides vão se juntar com o óvulo. E quais serão, talvez, as coisas que podem interferir? Como que serão os resultados? Os resultados podem ser que as duas trompas estejam ótimas, que uma delas esteja ótima e a outra talvez não permita essa passagem, ou podemos também ter uma obstrução das trompas, que vocês vão ver como obstrução tubária unilateral ou bilateral, se é de ambos lados. Durante as avaliações da fertilidade, nós temos esse exame como essencial em mulheres que não têm ainda diagnóstico e ele nos permitirá dirigir vocês, recomendar o melhor tratamento. E hoje, ainda que você tiver obstrução em uma trompa ou em duas trompas, existem maneiras para a gente tratar e você conseguir uma gravidez. E em alguns momentos pensamos, doutor, mas existem cirurgias, existem outras maneiras de cuidar disso? Em alguns casos é possível, porque as obstruções das trompas podem ser muito perto do útero, podem ser na parte medial ou podem ser no finalzinho da trompa. Tudo isso vai nos orientar e o especialista em fertilidade, ele vai avaliar esses detalhes, se é de um lado, se é dos dois e todos os seus antecedentes, como por exemplo, outras doenças ou alguma infecção que você possa ter tido durante a sua vida, até um apendicite poderia ser causa de uma obstrução tubária. Então, muitos detalhes, muita informação que durante a consulta e essa avaliação com a esterossalpingografia nós teremos para guiar, diagnosticar e logo guiar teu melhor tratamento. E não é raro receber pacientes que levam um ano, dois anos, três anos com tentativas de gravidez, às vezes fazendo relações programadas, inseminação intrauterina e nunca terem checado as trompas. Não terem feito esse exame a esterossalpingografia, que vai me dizer realmente se as tentativas em casa valem a pena ou não, serão que são eficientes ou não. Se eu não sei como estão minhas trompas, eu não sei se existe a possibilidade disso acontecer. Claro que, se estamos começando as tentativas e eu não tenho nenhum antecedente, podemos fazer esse exame depois de três a seis meses de tentativas, dependendo da idade. Se estamos já faz mais de seis meses ou se somos uma mulher de mais de 40 anos, tentamos três meses, realmente sugerimos já fazer um check-up geral que vai incluir esse exame sem nenhuma dúvida, porque sem as trompas ou sem a permeabilidade das trompas, nós podemos estar perdendo tempo ao fazer uma inseminação, por exemplo, que vai aproveitar a concentração do semen, deixar dentro do útero, mas utilizar as trompas para a gravidez. Ou relações em casa também poderiam não estar tendo nenhum efeito por causa de uma obstrução das trompas, ou uma dilatação, ou qualquer alteração que as trompas têm, que nós não percebemos e estamos perdendo tempo, esforço e chances de gravidez. E lembrando que cada paciente, cada casal, tem suas individualidades, mas o tempo é de extrema importância. Às vezes, semanas, duas semanas, um mês, dois meses, três meses, fazem diferença nas chances de tentativa desse casal. Às vezes, uma, duas tentativas ou três tentativas, psicologicamente, se não tiveram sucesso, vão ter um peso e nós queremos evitar que isso aconteça. Uma avaliação no tempo correto, com os exames corretos, com um especialista, um profissional adequado, fará diferença em suas chances de gravidez. Nós vamos perder menos tempo e aumentar suas chances para vocês engravidarem.